Oi gente tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa rosquinha de laranja olha de um sabor, de um cheirinho, um aroma delicioso, sequinha por fora, macia por dentro e muito saboroso e o que é melhor? Facinho de fazer. A gente começa colocando um ovo aqui na minha tigela, vamos misturar já meia xícara de açúcar, as medidas eu deixo na descrição do vídeo certinho para vocês, tá bom? E coloquei meia colher de sopa de margarina ou manteiga, o que você tiver, o que você preferir usar. Mexe bem esses três ingredientes e eu já vou estar colocando a raspa da casca de uma laranja, eu usei laranja pera, tá? Você pode usar a laranja que você tem em casa e já vou colocar o suco dessa laranja que eu tirei a raspinha da casca, eu espremi, coei e tô colocando aqui. Mistura bem e aqui tá o segredinho ó, duas colheres de sopa de vinagre, pode ser vinagre de álcool, vinagre de maçã, o que você tiver em casa e já acrescenta duas xícaras de chá de farinha de trigo. Mexe bem esses ingredientes, depois que você mexer, que não der mais pra tá mexendo direitinho com a colher, você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó e agora eu vou amassar essa massa aqui com as mãos, com a minha mão até desgrudar da luva, tá bom? Você amassa bem assim ó, já vou preparar a minha bancada aqui pra trabalhar essa massa aqui. Coloca um pouquinho de farinha de trigo, ela é facinho, tá? Ela fica assim bem molinha, mas conforme você vai trabalhando nela, ela desgruda das mãos ó, ela tá meio apegajosa ainda, mas ela vai chegar no nosso ponto. Tá vendo que maravilha de massa? Num instantinho você prepara com poucos ingredientes, olha o jeito que ela fica, o ponto é esse, ela fica molinha, mas não gruda nas mãos. Não precisa ficar amassando, amassando toda a vida ela não, viu? É um minutinho, dois, num instantinho ela chega nesse ponto, fica uma massa bem molinha, mas não gruda nas mãos. Dividi ela em três partes e agora você dá uma esticada nela assim e corta assim em pedaço de uns dois dedos de espessura e vai cortando feito um nhoque. Tá vendo ó? Aí você vai formar os anéis, você vai enrolar cada parte dessa que você cortou, fazer uma minhoquinha, circula, prende as pontas e tá pronto ó. Enquanto isso meu óleo já está pré-aquecendo ali no fogão, tá? Que a gente formando todas essas argolinhas, a gente vai levar pré-fritar. Tá vendo que facilidade ó? No óleo, quando o óleo estiver quente, se abaixa o fogo pra fritar por igual, né? E frita todas as suas rosquinhas. Super prático e fácil, né gente? Olha aqui que maravilha! E o cheirinho bom gente, tudo que a gente faz, que coloca a essência de fruta natural, levanta um cheirinho, né? Ó, aqui nesse prato eu tenho açúcar refinado e eu vou passar cada rosquinha nesse açúcar e tá pronto. Vocês gostaram da receita? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho pra receber todas as notificações. Olha que maravilha que fica! Agrada a todos, não dura nada. Sequinha por fora, macia por dentro e a laranja dá um sabor muito gostoso nessa massa. Façam aí e depois comentem aqui comigo. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Fiquem com Deus! Beijinhos no coração!